Um novo informe epidemiológico da dengue foi divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Até o momento são 5.080 casos confirmados e 13 mortes por dengue grave. O repórter Cláudio Rocha vai trazer todos os detalhes agora ao vivo pra você. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan. Boa noite pra você, boa noite a todos. São 4.903 casos a mais em relação a todo ano passado, quando 186 casos foram confirmados. Aqui comigo, André Carvalho, diretor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. André, boa noite. Qual a explicação para esse número tão elevado? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Olha, a dengue, ela é muito cíclica. Então, nós tivemos aí 2017, 2018, dois anos bem tranquilos em relação a casos de dengue. Então, tanto que a gente tem uma tendência epidemiológica de números crescentes esse ano que acontece em todo o país. Nós temos nove estados em estado de epidemia de dengue. Então, realmente, é um ano atípico e, por conta disso, a gente realmente, a dengue veio mais forte em 2019. O que o Estado tem feito para conter esse avanço? Olha, o Estado tem feito várias ações. O Estado tem se comunicado permanentemente com as Secretarias Municipais de Saúde, passando orientações, informações, diagnósticos, números de cada município. E, acima de tudo, com ações práticas, como, por exemplo, a Brigada Itinerante, que é uma ação do governo do Estado, onde 100 profissionais, 100 agentes foram capacitados e eles estão circulando por todo o Estado de Sergipe. Já são mais de 40 cidades visitadas, onde eles fazem o controle químico, tratamento mecânico também, a educação e saúde das pessoas, além também do carro fumacê. Nós estamos com o carro fumacê durante todo o mês de novembro. Ele esteve em São Cristóvão, já está no município de Riachão do Dantas. Então, são ações que se somam nesse empenho aí que o Estado tem feito para tentar frear o número da dengue. A população também pode contribuir? Sem dúvida, os números dizem que a dengue, 80% do foco da dengue estão dentro das residências. Então, a população precisa continuar fazendo a sua parte, evitando água parada, observando dentro de casa, nos quintais, pneus, garrafas com a boca para baixo, observar a bandeja da geladeira se está acumulando água, ralos das residências, os vazios das plantas, trocar água por areia, limpar as lavanderias, é importante esfregar as paredes internas da lavanderia para evitar que a dengue se reproduza. Em relação ao sarampo, são seis casos confirmados. Qual a orientação nesse sentido? O sarampo também é uma doença muito grave. Já são seis casos aqui no Estado de Sergipe. E a população precisa ter bastante atenção. A única prevenção do sarampo é a vacina. Então, quem tem até 29 anos que não se vacinou ou que só tomou uma dose, precisa retornar ao posto de saúde para tomar mais uma dose. Quem tem de 30 a 49 anos, basta tomar uma dose. Então, é a única... E as crianças, né? Então, a campanha de... A vacinação de rotina, ela continua, né? De segunda a sexta, nas unidades de saúde em todo o Estado de Sergipe. As crianças menores de um ano, até cinco anos de idade, precisam também, os pais, levar essas crianças. Elas vão se vacinar aos 12 meses e aos 15 meses. Voltando à dengue, qual a área mais preocupante? Olha, a dengue, esse ano, ela está em todo o Estado de Sergipe. Não existe uma área específica, né? Já são mais de 5 mil casos confirmados. Então, ela está realmente circulando em todo o território do Estado de Sergipe. Ok. Muito obrigado pelas informações. Gilvan. Obrigado, Cláudio.